Quais são as 7 regras do sucesso de Scott Adams? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu quero te trazer as 7 ideias, as 7 regras, os 7 hábitos do Scott Adams que você pode usar para começar a transformar a sua vida. Eu quero começar explicando um pouquinho mais quem é o Scott e depois a gente vai para essas 7 ideias. Mas uma coisa muito importante é você realmente pegar essas ideias e começar a pensar em como que você pode aplicar elas. Como que você vai usar isso na sua vida para também ter algum tipo de transformação usando essas ideias. Show de bola! Então o Scott, ele é um cartulhista. Ele faz cartoon, ele faz tirinhas de humor. E aí ele pega essas tirinhas dele e ele espalha isso em mais de 2 mil jornais. Então 2 mil jornais pagam para ele todos os dias fazer uma tirinha de humor. E ele se tornou mega bem sucedido fazendo isso. E mais tarde, ele também se tornou um escritor. E mais tarde, ele também se tornou um empreendedor. Ou durante todo esse processo, ele se tornou um empreendedor. Então o Scott, ele é um cara mega bem sucedido. E ele tem aqui algumas estratégias bem interessantes que a gente pode aprender e pode começar a usar para poder atingir os mesmos tipos de resultado. Então muito do que eu faço aqui nesses vídeos é entender um pouquinho, é começar a desconstruir o sucesso desses empreendedores, dessas pessoas de alto sucesso para que a gente possa entender isso e aplicar na nossa vida. Show de bola! Então, a primeira ideia que eu quero trazer aqui do Scott é afirmações. Eu quero contar uma história de como que o Scott aprendeu sobre afirmações e como que ele usou isso. E depois eu explico como que você pode fazer isso também. E mais tarde, ainda nesse vídeo, eu vou te explicar também por que que isso funciona de forma científica. Então, afirmações, normalmente a gente vê isso como sendo meio fora ali, meio... Para nós que somos bem lógicos, é meio distante isso de afirmações. Parece muito esoterismo. E a gente vai entender um pouco de como que isso funciona de forma científica também. Show de bola! Mas então vamos para uma história que... Como que o Scott aprendeu sobre afirmações e como que ele usou na vida dele. Então, o Scott aprendeu sobre afirmações quando ele estava fazendo um curso de hipnose. Isso mesmo. Então, lá atrás, quando o Scott tinha uns 20 anos de idade, ele resolveu fazer um curso de hipnose. E uma das colegas dele chegou para ele e eles eram muito amigos e falou... Scott, eu li isso sobre afirmações em um livro, eu comecei a aplicar isso na minha vida e comecei a ter resultados incríveis e acho que você deveria fazer o mesmo. E aí, essa colega conseguiu convencer ele de fazer, para fazer afirmações. E ele pensou de início, cara, será que esse negócio funciona? Será que isso não é coisa dessas pessoas que são muito ligadas com o espiritismo? Mas ele falou assim, cara, quer saber? Essa minha amiga aqui, ela sabe o que está fazendo, ela é inteligente. E se ela está dizendo que funciona, quem sabe eu não tento fazer. E aí ele decidiu pegar uma área da vida dele para fazer isso. E essa área foi a parte de relacionamentos. Então, ele tinha naquela época uma colega de trabalho que ele nem falava muito com ela, ela ficava em outro setor, mas era uma mulher muito bonita. E se ele pudesse dar notas, ele tinha uma nota 6,5, digamos, na autoestima dele. E essa colega tinha uma nota 9,5. Então, para as circunstâncias dele daquela época, seria muito difícil ele conseguir ter algum tipo de relação com ela. Conseguir namorar ela de alguma forma. E aí, ele fez uma afirmação ao falar disso. Faz uma afirmação dizendo, eu vou namorar a Carlinha, digamos. E ele começou a fazer aquela afirmação, começou a afirmar aquilo para ele mesmo. E logo, logo eu explico como fazer isso. Mas, o que aconteceu mesmo foi que, depois de um tempo que ele ficou fazendo aquelas afirmações, várias circunstâncias, várias oportunidades apareceram, de forma que eles se encontraram numa festa, provavelmente, e começaram a conversar. E, quando vê, eles se beijaram, ficaram. E eu não tenho certeza se eles namoraram ou não. Mas, olha que interessante. Ele usou aquela afirmação e, depois de um tempo, algumas coisas começaram a acontecer para aquilo acontecer. Essas afirmações não é simplesmente você sentar e ficar afirmando. Na verdade, sim, uma parte disso é você sentar e ficar afirmando. Mas também vai bem além. E aí, vem a parte aqui do como. Daqui a pouco eu explico por que que funciona. Mas, aí, vamos lá. O Scott, uma vez que ele teve aquele resultado, ele ficou pensando, caramba, por que será que isso deu certo? Será que foram as afirmações? E ele, simplesmente, disse, é, talvez eu não seja 6,5. Talvez eu seja um 8. E, talvez, ela seja muito bonita, seja muito atraente, mas ela tenha problemas de autoestima e ela não se considera uma 9,5. Ela se considera 8 também. E aí, deu 8 e 8. Então, ele começou a fazer várias suposições. E aí, mais tarde, ele começou também a usar afirmações para outras áreas da vida dele. Ele começou a usar afirmações para quando ele queria se tornar um cartunista. E aí, ele fez lá uma afirmação, eu sou um cartunista muito bem sucedido, por exemplo. Ou ele fez também afirmações para quando ele queria se tornar um escritor. E aí, ele foi lá e fez uma afirmação de eu quero ser um escritor. E o interessante é que várias dessas afirmações que ele fez na vida dele, ao longo do tempo, se tornaram realidade na vida dele. Show de bola! Mas agora você pode estar se perguntando, Tá, Rafa, entendi que o Scott usou isso bastante. Entendi que funcionou para ele, mas como que funciona? Como fazer? Legal! O como fazer é bem simples e existem várias formas diferentes. E isso aqui é um pouco de auto-hipnose, tá certo? Então, fazer afirmações é um pouco de se auto-hipnotizar, se auto-programar. Então, nesse canal aqui, eu vou, aos poucos, trazendo ideias de hipnose, ideias de como reprogramar sua mente para atingir os objetivos que você quer. E é basicamente isso que o Scott fez e ainda faz. Ele simplesmente pega um objetivo que ele quer. Então, esse aqui é o passo a passo, tá? Primeiro você pega um objetivo que você quer. Depois, você desenvolve uma afirmação desse objetivo. No caso dele, ele queria se tornar um cartunista famoso e muito bem sucedido. Então, ele foi lá e escreveu, Eu sou um cartunista famoso e muito bem sucedido. Então, decide o que é que tu quer. Escreve uma afirmação com isso que você quer. E depois, você precisa reescrever isso 15 vezes por dia, até que você atinja o resultado que você busca. É bem simples. Então, tem três passos. Defina o que você quer, escreve isso como uma afirmação e escreve isso 15 vezes por dia. E aí, conforme você vai escrevendo essas afirmações, que pode ser uma frase que nem eu expliquei agora, você vai imaginando você atingindo esse resultado. E você vai imaginando as atividades e ações que você precisa fazer todos os dias para que você atinja aquele resultado. Então, essa aqui é a parte de afirmações e de como que funciona. E a pergunta é, o que você quer na sua vida? Escreve isso numa frase e reescreve ela 15 vezes por dia, porque aí você vai começar a programar isso na sua mente. E não é mágica isso, tá? Não é você simplesmente fazer isso e ficar sentado no sofá esperando que isso vai aparecer. Na verdade, você vai precisar fazer algumas ações. E aqui, no tempo 2, aqui, na nossa segunda grande regra, eu quero explicar por que que isso funciona. Rafa, legal, mas como que isso funciona? Por que que isso funciona? Me dá alguma base científica para isso. Vamos à base científica. Existe essa questão de ativação reticular. Se você for na internet pesquisar, você vai encontrar um monte de artigo científico que fala disso. Mas, basicamente, imagina que você queira comprar um carro novo. E aí, imagina que você decide, eu quero comprar um Gol vermelho. E aí você já começa a imaginar você no Gol vermelho. Só que aí o que acontece é que você começa a perceber em todas as ruas, Toda vez que você sai para a rua, você começa a perceber que tem Gol vermelho ao redor de você. Olha ali um Gol vermelho, olha lá um Gol vermelho, olha lá um Gol vermelho. Então, o que que acontece? Os Gols vermelhos já estavam na sua volta o tempo inteiro. Só que você nem percebia que eles estavam em volta. O que acontecia mesmo é que você percebia outras coisas, você estava preocupado com outras coisas. Gol vermelho, há um ano atrás, não era importante para você. Hoje em dia, é. E aí você começa a enxergar os Gols vermelhos. Legal? Então, você pode programar a sua mente, ao invés de procurar Gols vermelhos, você pode procurar oportunidades para se tornar um cartunista famoso. Ou para se tornar um youtuber famoso. No meu caso, talvez a minha afirmação seja Eu sou um youtuber muito bem sucedido, que impacta milhões de pessoas. E aí eu posso afirmar isso na minha vida, no meu dia a dia, posso escrever isso. E eu estou reprogramando a minha mente para encontrar oportunidades para realmente fazer o meu canal crescer e explodir, e realmente me tornar um youtuber famoso. Mas aí, por que isso funciona então, de forma bem simples? Funciona porque a gente está dando uma meta para a nossa mente. Está dizendo, cara, é para esse canto que eu quero ir. Eu quero o Gol vermelho. Ou eu quero me tornar um youtuber famoso. Ou eu quero me tornar um cartunista famoso. Ao invés de as coisas aparecerem para você, na verdade elas já existiam, já estavam lá. Só que aí você começa a perceber elas mais fortemente na sua vida. Então, é por isso que funciona. Ou, esse aqui é um dos motivos de por que que funciona. Talvez existam outros motivos. Mas, é bem importante que você não fique só na afirmação, em ter a meta, em ter o objetivo. E aqui vem a ideia número 3. Você precisa de sistemas. Você precisa de sistemas para fazer esses objetivos uma realidade. Então, seria muito legal eu simplesmente ficar dizendo, eu sou um youtuber famoso que tem um milhão de inscritos e ajudo milhares de pessoas. Eu poderia ficar afirmando isso, só que eu preciso agir de alguma forma. Eu preciso demonstrar com ações de que eu quero atingir aquilo. Que eu estou disposto a fazer o trabalho duro, digamos, para atingir aquele resultado. Então, eu preciso de sistemas. Eu preciso de hábitos. Eu preciso de coisas que eu faço dia a dia para que eu chegue mais perto daquele resultado. E aí, conforme eu vou fazendo esses sistemas, vou fazendo essas atividades, vou fazendo essas ações, eu vou chegando cada vez mais perto. E eu vou chegando também mais perto das oportunidades. E as oportunidades, elas vão começar a aparecer. Porque a nossa mente está ligada naquilo. Está com aquele filtro de ver oportunidades. E aí, eu preciso estar disposto a pegar a oportunidade. A agarrar essa oportunidade. E fazer isso. E tomar ações que me levem cada vez mais para aquele resultado. Show de bola. Então, essa aqui é a nossa terceira grande ideia. Foque nos sistemas. Tenha objetivos. Faça afirmações com esses objetivos. Começa a ativar a sua mente para buscar essas oportunidades. Mas, mais importante ainda, faça sistemas. Desenvolva hábitos. Desenvolva ações diárias que vão te levar para aquele objetivo. Show de bola. A nossa quarta ideia é decisão versus gostaria. Bom, aqui, basicamente, as pessoas, e eu também me incluo aqui. Tudo isso que eu estou falando aqui serve para mim. Busca me ajudar também na minha vida. Mas, a gente fica no mundo do eu gostaria de. Eu gostaria tanto de aprender a falar inglês. Eu gostaria tanto de aprender a tocar guitarra. Eu gostaria tanto de fazer uma viagem para o Caribe. Eu gostaria tanto de aprender a dançar de forma muito boa. Eu gostaria tanto de criar um negócio novo. E a gente fica no gostaria. A gente fica no mundo da fantasia, onde a gente não age para fazer aquilo. A gente fica namorando aquela ideia. E aí, a gente fica fazendo afirmações, muitas vezes, mas não vai lá e faz. Não vai lá e toma uma decisão de realmente fazer as atividades e os sistemas necessários para fazer aquilo acontecer. E aí, eu trago aqui uma ideia que eu aprendi bastante com o Brian Tracy. O Brian Tracy é um baita empreendedor também. Vou fazer um vídeo sobre ele. Mas, basicamente, o Scott também fala isso. E é basicamente três coisas que você precisa para atingir os seus objetivos. A primeira coisa é saber o que você quer. Depois, você precisa saber qual é o preço que você vai pagar, que você precisa pagar para atingir aquele resultado. E aí, você vai pesquisar outras pessoas que já atingiram aquilo. E você vai ver, primeiro, o que você quer. Depois, qual é o preço que você precisa pagar. E depois, você precisa tomar uma decisão de pagar esse preço. Então, decide o que você quer. Encontra qual é o preço que você precisa pagar. E depois, decida pagar esse preço. Show de bola. Então, isso aqui é a nossa quarta grande ideia. A quinta ideia é... É 6h20, no sábado, em 2017. Bom, nós já estamos em 2020. Mas, o Scott, ele escreveu um livro bem interessante, que eu não li ainda. Mas, já vai entrar na minha lista de leituras. Que é o seguinte. O nome do livro é Como Fracassar em Quase Tudo e Ainda Ser Bem-Sucedido. E nesse livro, que ele escreveu lá em 2014, ele traz bem forte essa ideia de que, quando for 6h20 da manhã, num sábado, lá em 2017, três anos à frente, então, ele já sabia o que ele ia estar fazendo. Ele ia estar escrevendo algum... Ele ia estar desenhando e escrevendo uma tirinha de humor. Então, olha que interessante. Ele já tinha uma visão de longo prazo. Ele já tinha uma clareza incrível de quais que eram as tarefas. Quais que eram os sistemas que ele ia ter que fazer pra se tornar aquele cartulista que ele gostaria de se tornar. E aí, a pergunta é, o que você vai estar fazendo às 6h20 da manhã, no sábado, lá em 2022? Vamos trazer dois anos à frente. No meu caso, eu tô buscando trazer isso pra minha vida. Bem provável que eu possa estar fazendo um vídeo que nem esse, lá, às 6h20 da manhã, no sábado, em 2022. Ou, às 8h da manhã, e não às 6h20. Mas, legal. Então, começa a pensar qual que é o comprometimento, qual que é a decisão de longo prazo que você vai fazer na sua vida. E decide fazer aquilo. Decide pagar o preço de fazer as tarefas, os hábitos necessários pra você atingir os resultados que você busca. Show de bola. Então, isso aqui é a nossa quinta grande ideia. No caso do Scott, ele ia estar fazendo o cartoon, ele ia estar fazendo as tirinhas de humor. E ele sabia, ele sabe que pra ele ficar realmente bom naquilo, ele teria que fazer aquilo e praticar aquilo várias e várias e várias e várias vezes. Ele sabia que ele precisava de um comprometimento de longo prazo, de persistência, de pagar o preço, de pagar o preço pra atingir aquilo. Vamos agora pra nossa sexta ideia, que é Criaturas de Hábitos. O Scott explica que nós somos criaturas de hábitos. Que nós precisamos e devemos desenvolver hábitos bons. Bom, basicamente, nós já temos hábitos. E alguns desses hábitos nos ajudam a atingir os resultados que a gente busca, mas outros hábitos não nos ajudam tanto assim. Como assim, Rafa? Explica melhor. Assim, imagina que você queira emagrecer. E aí você decide, tá, eu vou começar a fazer exercícios físicos. E aí você vai lá e começa a fazer exercício físico. Só que, não adianta muita coisa você fazer exercício se, por outro lado, você come um monte de besteira. Você come pra caramba. E você não cuida muito da sua parte de alimentação. Então, na nossa vida, muitas vezes, a gente tem um objetivo, ou vários, e a gente começa a tomar atitudes naquela direção. A gente começa a criar hábitos naquela direção. Mas, a gente tem vários outros hábitos que, meio que, nos bloqueiam pra atingir aquele objetivo. Então, a gente tem que ir, começar a identificar esses hábitos que nos ajudam e que nos bloqueiam, e começar a implementar cada vez mais esses hábitos bons que nos ajudam a atingir os resultados que a gente busca. Show de bola! Ele fala aqui também que tem três grandes hábitos que é muito importante que a gente desenvolva e que vai nos ajudar na nossa criatividade, no nosso trabalho e em tudo que a gente faz na nossa vida. Esses três hábitos são fazer exercício, porque os exercícios nos trazem dopamina, nos trazem serotonina, nos trazem vários químicos muito bons, nos ativam de várias formas. O segundo grande hábito é a alimentação, comer comidas saudáveis, comer em horários saudáveis também. Então, não é só o que você come, mas é como e quando você come. E, por fim, descanso, ter uma boa rotina e um bom hábito de dormir bem, de descansar, de fazer uma recuperação ativa do seu corpo. E é bem provável que eu faça vídeos falando desses três grandes hábitos. São três hábitos fundamentais e é basicamente isso. Então, decide criar novos hábitos. Criar hábitos fazendo mais exercício, fazendo exercícios melhores, comendo melhor e também tendo mais momentos de descanso ou o descanso de maneira mais consciente. Show de bola! Aqui, em relação a descanso, é bem provável que eu traga algum vídeo falando sobre como dormir melhor, como desenvolver hábitos para dormir melhor e descansar melhor. Mas é legal. Então, essa aqui é a nossa sexta grande ideia. E aqui também, uma ideia que o Scott traz, é que a gente precisa fazer esses hábitos diariamente. Tem que ser todo o santo dia. Se você vai implementar um hábito novo e vai fazer isso uma vez por semana, talvez... talvez três vezes por semana, muitas vezes a gente acaba... acaba indo mal na criação desse hábito. Então, ele traz aqui a grande ideia de fazer isso todo santo dia. Legal! Então, agora vamos para a nossa sétima ideia, que é seja o primeiro. Seja o primeiro. E essa aqui é uma ideia bem interessante. Eu vou contar duas histórias do Scott sobre isso. Então, a primeira história é a história de que teve uma época que o Scott estava fazendo muito cartoon porque ele queria se tornar um cartunista. e ele sabia que, para ele se tornar um cartunista, ele teria que fazer e praticar aquela habilidade muitas e muitas e muitas vezes. Só que, ele acabou tendo um problema no minguinho. Ele teve alguma doença, alguma coisa, mas quando ele estava desenhando, o minguinho dele começava a doer. Doer demais, a ponto dele não conseguir continuar desenhando. E isso atrapalhava ele. E ele começou a ir nos médicos para ver como resolver aquilo. E aí, os médicos disseram Cara, tu tem uma doença, tu tem essa dificuldade aqui, mas isso é incurável. Ninguém nunca curou disso. E aí, eles falaram Cara, tu vai ter que encontrar um outro trabalho. Alguma coisa que tu não precise usar a mão para não doer o dedo. E ele não aceitou aquela resposta. Ele não aceitou aquilo. E ele falou Cara, quer saber? Eu vou ser o primeiro. Eu vou pesquisar. Eu vou encontrar o meu jeito de conseguir ainda fazer os meus cartoons, ainda ser um cartunista e curar esse minguinho. E aí, depois de algum tempo, depois de muita pesquisa, ele, de fato, conseguiu solucionar o problema. Ele conseguiu se curar daquilo. E ele foi o primeiro ali a ter aquilo resolvido. Tem uma outra história que ele ficou três anos sem conseguir falar. Ele estava com alguma doença também, algum problema na voz, nas cordas vocais, e ele simplesmente não conseguia falar. E ele foi nos médicos para ver. E mais uma vez, disseram para ele Cara, esse teu problema é praticamente incurável. Pouquíssimas pessoas resolveram isso. E, na verdade, todos os médicos que ele foi, nenhum dos médicos, conseguiu, de fato, ajudar ele com esse problema. E ele falou, mais uma vez, para ele mesmo. Provavelmente, ele começou a usar algumas afirmações também que ele ia dar um jeito, que ele ia encontrar uma solução. E ele fez até uma afirmação dizendo Eu vou conseguir falar perfeitamente. Eu consigo falar perfeitamente. Era basicamente essa a afirmação que ele fez. E aí, depois de três anos, depois de muita pesquisa, e depois de muita ação, de muita ação, de muita atividade para melhorar naquilo, ele, de fato, voltou a falar e ele voltou a ter essa capacidade de se comunicar através da voz. Então, olha que interessante. Essa história aqui da regra número 7, ela é bem interessante e me faz lembrar da história da milha, de correr uma milha em quatro minutos. Então, há um tempo atrás, muitas pessoas acreditavam que era literalmente impossível correr uma milha em quatro minutos. E aí, teve um momento que uma pessoa conseguiu fazer isso, que foi a primeira pessoa a conseguir fazer isso. E aí, depois disso, as pessoas começaram a ter a crença de que aquilo era possível. E aí, outras pessoas, logo depois, algumas semanas e meses depois, conseguiram bater esse recorde também. Mas, hoje em dia, vários adolescentes já conseguem bater esse recorde de correr uma milha em quatro minutos. E aí, vem... A grande ideia que eu quero trazer aqui é que nós podemos desenvolver uma crença na nossa mente. E essa crença pode ser desenvolvida através de afirmações, através de escrever no papel 15 vezes por dia aquilo que você quer desenvolver. No caso dele, no caso do Scott, ele não conseguia falar, ele começou a escrever afirmações dizendo eu falo perfeitamente bem. Eu sou um cara que me comunico com a minha voz perfeitamente bem. E aí, essa mensagem provavelmente foi entrando no subconsciente dele e ele foi encontrando oportunidades para desenvolver a voz, foi encontrando oportunidade de fazer aquilo mais realidade na vida dele. E é claro que ele teve que ter ações e sistemas. Ele teve que fazer pesquisas, ele teve que tentar coisas diferentes que os médicos não conseguiram resolver. Show de bola. Então, isso aqui é a nossa sétima grande ideia. Se ninguém nunca fez o que você quer fazer, decida ser o primeiro. Toma a decisão de fazer o que for preciso para ser o primeiro a atingir aquilo. E a verdade é que boa parte das nossas metas, dos nossos objetivos alguém já fez. Alguém já fez aquilo e a gente pode modelar um pouco do que eles fizeram. A gente pode ir atrás de ler as histórias deles. Ir atrás de ler as estratégias e ideias deles. E a minha função aqui é pegar algumas das estratégias e ideias de alguns desses ícones e te apresentar isso para que você possa pegar e aplicar isso na sua vida também. Vamos agora para a nossa oitava ideia e essa ideia é uma ideia bônus. E nessa ideia diz o seguinte desenvolva duas habilidades até 25% top. Como assim Rafa? Que ideia diferente é essa? Bom, basicamente ele diz o Scott diz que é muito difícil a gente se tornar o melhor do mundo em apenas uma coisa em apenas uma habilidade. que é muito difícil a gente se tornar aquele 5% melhor naquela habilidade mas que talvez não seja tão difícil assim ele se tornar um dos melhores ou seja estar entre os 25% melhores em alguma coisa em duas habilidades. Olha que interessante vamos pegar o caso do próprio Scott O Scott ele não é um excelente desenhista ele não é um cara que desenha extremamente bem então ele não é o melhor do mundo em desenhar ele está entre os 25% melhores legal? E o Scott também não é o melhor humorista do mundo ele não conseguiu se tornar o melhor humorista do mundo mas o que ele conseguiu fazer foi pegar essas duas habilidades que ele não é o melhor de todos e juntar ela e juntar ela para se tornar o melhor um dos melhores um dos melhores cartunistas do mundo um dos melhores criadores de tirinhas de jornais do mundo e aí ele começa a dizer começa a se perguntar qual uma duas no máximo três habilidades que você pode desenvolver até se tornar um dos 25% melhores do mundo ou do Brasil e como é que você pode juntar isso para se tornar uma pessoa única e que somente você sabe fazer aquilo muito bem legal? então talvez no meu caso aqui trazendo um pouco do meu exemplo talvez eu seja muito bom em ler ideias em escutar ideias e eu seja muito bem em botar isso num papel mas aí eu poderia escrever isso mas a verdade é que eu não sou tão bom escrevendo ou eu acho que eu não sou tão bom escrevendo mas eu já desenvolvi já criei uma habilidade muito boa gravando vídeos então eu posso pegar essas ideias posso pegar a gravação de vídeo e posso juntar isso e me tornar um dos melhores youtubers que faz esse tipo de vídeo pegando ideias de pessoas e destrinchando isso e explicando isso de forma simples prática e eficiente legal bom mas basicamente então se pergunta quais que são essas duas habilidades que você pode desenvolver pode se tornar mestre e pra isso você vai precisar praticar pra caramba você vai precisar fazer isso por horas e horas e horas e horas mas quais que são essa uma duas ou três habilidades que você pode desenvolver e se tornar muito bom nisso se tornar uma pessoa muito única por ser engraçado e também desenhista ao mesmo tempo e se tornar um cartulista muito bom ou ser uma pessoa que é bastante lógico consegue extrair ideias de um livro consegue colocar isso em vídeos e consegue trazer isso de uma forma muito simples prática e didática então existem milhares de combinações aqui o importante mesmo é você botar a sua mente pra funcionar pegar uma dessas ideias aqui afirmações sistemas versus objetivos tomar a decisão fazer aquilo por horas e horas e horas e horas saber o que você vai fazer lá no futuro você pegar um pouco dessas ideias que eu trouxe e começar a perceber a entender como que você aplica elas na sua vida pessoal esse aqui foi o nosso vídeo de hoje onde eu trouxe sete mais uma onde eu trouxe oito ideias que eu aprendi com o Scott Adams eu realmente espero que essas ideias possam ajudar você na sua transformação na sua evolução e eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários qual ideia você mais gostou qual história que eu contei aqui você achou mais interessante e se você gostou desse vídeo deixa um comentário aqui embaixo mas também compartilha esse vídeo com um amigo seu com alguém que possa se interessar por esse tipo de conteúdo alguém que possa querer aplicar isso também na sua vida legal a ideia que eu mais gostei e que eu vou começar a fazer de forma mais forte é a ideia das afirmações eu já conhecia essa ideia mas uma vez explicado do jeito que ele explicou me convenceu ainda mais de aplicar isso na minha vida legal mas então é isso pessoal eu vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais